Nobre presidente, presidência nesse momento exercida pelo vereador Marcos de Souza, nome no qual eu cumprimento todos os vereadores. Sujou, não? O lixo começou a cheirar mal. De qualquer forma, alguns milhões a mais na conta da Prefeitura. Seria precipitado falar em improbidade, incompetência, mas que há necessidade de um esclarecimento maior do que houve na audiência pública, não há dúvida. E qual o modo em que vai se dar esse esclarecimento? A maioria dos vereadores decidirá, creio que ainda hoje. A Prefeitura, ela padece de alguns problemas crônicos de administração, de gestão. Para que as coisas fossem melhor realizadas, que houvesse uma maior agilidade na gestão, criaram-se empresas mistas, qual seja a Indurbi, a Coab. E o problema é que tanto a Indurbi quanto a Coab apresentam problemas. E que não há, por parte do Executivo, uma inserção dentro dessas empresas que permita um acompanhamento mais próximo dos processos, para que o prefeito possa, dentro da sua capacidade de discernimento e inteligência, interferir no processo. Culmina com o que acontece agora com a questão do lixo. Mas, como diz o ditado, desgraça pouco é bobagem. A Coab é um problema muito, muito maior do que a questão do lixo. Que pode, inclusive, levar o município à inadimplência. Há necessidade de se esclarecer de vez a Coab. Este vereador fez solicitações nesse sentido, não obteve respostas ainda. Na quarta-feira, iremos até Brasília ouvir do STF o posicionamento preliminar em relação à demanda da cidade naquela instância. É óbvio que não interferiremos na sentença. É óbvio que não temos essa capacidade e que iria ferir a harmonia dos poderes e não há qualquer conteúdo que assim permita. Mas o que nos preocupa é que a dívida da Coab, dependendo dos intercursos e da evolução jurídica, ela pode culminar com 5 bilhões de reais. Isso é muito mais do que o orçamento anual do município. E como vereador, ou como vereadores, todos temos a responsabilidade em saber exatamente o que se passa dentro desse processo. E há necessidade de esclarecimento. Isso para que haja saúde financeira da cidade, isso para que não sejamos novamente inadimplentes como fomos durante alguns anos, em que qualquer investimento para a cidade era privado, era cerceado porque devíamos ao Tesouro Nacional. Fiscalizar o Executivo é função primeira do vereador. Mas diante da gravidade dessas circunstâncias, fiscalizar com veemência e com sentido crítico nas coisas, uma criticidade acima do habitual, é fundamental. Uma, porque a Coab pode inviabilizar a cidade. Erros administrativos, improbidade administrativa, conlui os políticos que levaram a perdões de dívida de mutuários, isso tudo é crime. Tudo isso deve ser levado à justiça, para que saibamos exatamente como se compôs o débito da Coab. Não estou acusando ninguém. E também não me cabe julgar ninguém. No meu papel de vereador, antes mais um legislador do que fiscalizador, mudando o meu perfil, fiscalizamos. E ao fiscalizar, notamos situações que merecem avaliação da justiça, da promotoria, do Ministério Público, da Procuradoria Federal. E assim fizemos. Assim fizemos na saúde, onde 523 coitados morreram sem acesso a tratamento hospitalar. O processo corre, de forma inédita, na justiça do Brasil. E aconteceu aqui. Avaliamos as contas, avaliamos os procedimentos da Funprev. Houve dúvidas. Não conseguimos esclarecer o processo. Há quem compete esclarecer e julgar a pertinência econômica, financeira, contábil, do alto montante que tem na Funprev. Fizemos o nosso papel. Em relação ao lixo, fizemos o nosso papel até aqui. Convocamos uma audiência pública, por intermédio da Comissão de Meio Ambiente, com a anuência dos meus colegas que lá participam. Qual o próximo passo? Considerando o alto débito que acarreta as manobras até tão feitas em relação à gestão do lixo na cidade. Esse vereador se ocupou disso há muito tempo atrás, há cerca de três anos. Levamos ao Idurbe a possibilidade de uma usina de compostagem. Foi dito, e fato era, que o acaboço legal não permitia que se pudesse investir com aquilo que se tinha, mas poderia ser até criado alguma coisa, não insistir porque esperava por respostas do Executivo. Outros colegas levaram uma usina do lixo que acaba por culminar na produção de eletricidade. Não há sustentação jurídica. Mas cadê a ousadia? Vamos criar a referência? Não vamos fazer errado, mas vamos criar a referência. Vamos inverter o fluxo da justiça. Hoje judicializa-se tudo. Vamos à justiça em relação a esse processo. Poderia ter sido feito. E quanto custaria ao município uma usina de lixo? Zero. Nada. A contrapartida que se pediria, que se pede ou pedia, ou se pedia na época, era apenas a concessão do lixo. E nada foi feito. Culmina hoje com milhões a mais na gestão do lixo. Não acuso o prefeito, não acuso o presidente da Indúbio, não acuso ninguém e não julgo ninguém, não é meu papel. Mas esclarecimento, informações e conteúdo de definição é fundamental dentro dessa questão. Para isso, instrumentos existem. Para isso, há necessidade de maioria dessa casa olhando e caminhando para o mesmo lugar. Há necessidade, se possível, de um consenso, que deverá ser criado ou não em função das demandas políticas de cada vereador. Esse vereador se debruça também há algum tempo em relação aos grandes devedores da cidade, que soma um montante considerável que poderia amenizar a suposta crise financeira. Foi solicitado informações, aguardamos a atualização dos grandes devedores e vamos revelar à comunidade quem deve a essa cidade. Quem deve pagar? E não paga. E por que não paga? Recentemente houve uma falência na cidade e se percebeu que, dentro desse processo de falência, havia um débito muito grande em relação à prefeitura, que não foi cobrado. Esmiuçaremos melhor essas condições para que não haja lesão, para que não haja fuga de capital em relação ao patrimônio público dessa cidade. E esse é o nosso papel e vamos cumpri-lo a contento, obedecendo tão somente a nossa consciência e os ditames legais de cada situação. Obrigado, senhor presidente.